E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é mais um Tava do Corpo Beleza da Alma Vocês já devem ter percebido que eu tô em viagem, né? Então antes de começar o assunto de hoje Esse mês vamos ter também muitos vlogs pra vocês Porque eu tô viajando de novo pra Europa, tô ficando um mês fora Lá no meu Instagram tem tudo em tempo real, vocês vão gostar muito de me acompanhar Já fiz isso em 2017, foi o máximo, só que eu fiquei três meses, agora eu vou ficar só um Tô bem tímida na viagem Quero muito que vocês me sigam nas redes sociais pra vocês acompanharem também Outras partes da minha vida, como a maquiagem, como as viagens e tantas outras coisas, tá bom? Antes de começar o vídeo eu quero dar um alerta Fui olhar as estatísticas do meu vídeo, dos meus vídeos aqui no YouTube E gente, é absurdo a quantidade de pessoas que me assistem e que não é inscrito no meu canal Então se você tá me assistindo, se você gosta, se você chegou até aqui, se inscreve aqui no canal Vou ficar tão feliz com a sua presença por aqui É de graça, não paga nada, não dói o dedo, não cai a unha Nada, não dá bicheira, nada, tudo muito simples Aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever Logo depois vocês podem clicar no sininho pra ativar as notificações dos vídeos Pra que vocês recebam sempre uma notificação no celular de vocês Toda vez que eu colocar vídeo novo Então você vai perder... não vai perder nenhum vídeo novo Vai perder, ó... você não vai perder nenhum vídeo novo Vai ficar mais próximo de mim e vai se atualizar sempre do que eu colocar por aqui Combinado? Então deixa seu like Curte aqui o vídeo, comenta, se inscreve, ativa o sino Faz tudo isso que é de graça E não diminui seu tempo de vida Obrigada Então, a história de hoje do Capa do Corpo Beleza da Alma é a seguinte Eu não consigo superar essa etapa Sou casada, a minha esposa é maravilhosa Ela é minha amiga, além de mulher Mas não é a mesma coisa, sabe? Se eu brigo com ela, eu vou conversar com quem? Sei que Deus e os meus orixás são os melhores amigos que eu posso confiar Mas às vezes necessitamos de opiniões Ouvir de alguém se estamos errados ou certos Ou apenas ouvir e dar um colo Eu sofro com isso Tanta coisa boa na minha vida também tá acontecendo E eu não posso compartilhar com pessoas que eu achava que eram minhas amigas Olho pro lado e me sinto só, vazia Foi um desabafo, talvez você não leia Estou lendo Mas foi bom colocar pra fora Essa mensagem me fez lembrar de uma coisa que acontece com muita frequência lá nos meus directs Que são pessoas que me mandam mensagens dizendo Isa, eu queria muito ser sua amiga Isa, deixa eu ser sua amiga Isa, eu queria ser sua amiga, eu queria ser sua amiga Eu fico sempre, claro, obviamente, muito lisonjeada com isso Porque quem não quer, né, como diz a música, ter um milhão de amigas Fico muito feliz que vocês vejam em mim Uma pessoa que vocês podem confiar Uma pessoa que vocês se sentem confortáveis pra contar as coisas e tudo mais Mas eu quero muito que vocês entendam que isso aqui é um filtro Que meu Instagram é um filtro Que meu YouTube é um filtro Tudo que eu converso com vocês Tá tudo editado, literalmente Eu tô editando esse vídeo pra vocês E eu quero que vocês entendam que a forma como eu falo com vocês Os textos que eu coloco lá no Instagram Tudo isso São coisas que foram construídos ao longo de muito sofrimento De muita terapia De muita vivência De histórias e tudo mais Tudo isso são coisas que vocês também têm dentro de vocês Talvez vocês só não coloquem pra fora Eu sei que eu tenho muita sorte de ter pessoas do meu lado Que propiciam a escuta de um jeito muito respeitoso Eu tenho realmente ouvidos muito bons perto de mim A minha terapeuta é incrível Eu acho ela um tesouro Eu tenho amigas próximas que conseguem me escutar E me dar conselhos incríveis E eu sou sempre rodeada Sempre não, mas a maioria das pessoas que me rodeiam São pessoas com uma escuta E uma maturidade muito boa pra mim Que me ajudam muito E que me fazem repensar a vida de várias formas Eu sou uma mente extremamente inquieta Extremamente barulhenta Extremamente questionadora E se a pessoa não conseguir lidar com isso Com a minha clareza de fala Eu falo muito E eu sempre falo no caminho da verdade Isso eu não quero que vocês pensem Que eu tô tirando onda e dizendo que eu sou honestona Não é isso, sabe? É muito mais Eu não gosto de falar Passando, fazendo curva Minha conversa é muito direta E isso faz com que às vezes As pessoas ou me odeiem Ou me entendam muito facilmente Não tenham medo Ou não tenham receio De que eu vou dar voltas pra falar alguma coisa Eu sou muito direta com minhas amigas E com as minhas seguidoras também Quem fala comigo no direct sabe muito disso Então toda vez que eu vejo uma coisa com uma mensagem como essa Que se sente só Que não tem amigos Eu fico me questionando De onde surgiu isso, sabe? Eu sei que Deus e seus orixás São seus melhores amigos Que você realmente pode confiar neles Assim como eu penso A mesma coisa também de Deus Em relação a mim Deus pra mim é meu melhor amigo De verdade Minhas entidades Meus espíritos Bem feitores Amigos que estão do meu lado Que eu nem vejo Mas eu sinto eles Eu sei que eles são meus amigos E que eu posso confiar neles Pra desabafar sobre qualquer coisa Mas gente precisa de gente Pra ser gente Não tem jeito E é gente encarnada Não pode Não adianta ser desencarnada não A gente precisa de conviver com o outro Então eu fico me perguntando O que aconteceu na sua vida Pra que você não tenha mais amigos Você é casada, né? Pelo que eu entendi É, você é casada Às vezes a gente entra numa relação E a gente ama tanto aquela pessoa Que a gente fica totalmente imerso Naquela nova vivência E na que tudo mais Que os anos vão se passando E a gente se dá conta De que a gente deixou Muita gente pra trás Muitas pessoas que a gente gostava muito Que era divertido estar Porque a gente entrou numa relação E a gente se perde nisso É muito fácil Pra gente se desviar das amizades Porque a gente tem um amor Porque realmente amor É aquela coisa que preenche a gente A gente se sente realmente Completamente suprido Às vezes, né? Na maioria das vezes E a gente faz Isso faz com que a gente Deixe algumas pessoas de lado E a gente perde essa amizade Eu lembro que tem um documentário De Beyoncé Não é o novo O antigo dela Que ela fala Eu amo muito o meu marido Mas muito mesmo Ele é meu melhor amigo Eu consigo me abrir pra ele Sobre várias coisas Mas enquanto mulher Eu preciso de outras mulheres Essas rodas precisam existir As mulheres precisam de outras mulheres Para conversar E falar sobre assuntos Que só a gente entende Que só a gente passa E quando é companheiro Independente se é marido ou mulher Independente da sua orientação sexual Independente Você precisa de amigos Que não é a sua companheira Pra que você tenha Um espaço pra ser honestão Sabe? Assim Pra você falar Como você falou Você briga com sua companheira E você fala com quem sobre isso É horrível você ter problemas E você não poder desabafar com alguém Você não precisa ter vários amigos Mas se você tiver um Já é o suficiente Isa Não tenho nenhum Então tá acontecendo alguma coisa Todo mundo tem amigos A gente precisa das pessoas Aí você fala Que nem as coisas boas Que acontecem na sua vida Você tem com quem compartilhar Olha Seres humanos Eles existem Pra viver em comunhão Sempre em grupo Sempre, sempre A gente sobrevive melhor em grupo A gente se dá bem Em grupo As pessoas que são sozinhas Primeiro que ninguém tem que estar sozinho Sabe? A gente precisa sempre estar trocando A troca permite evolução A troca permite aprendizado Se você vive sozinha Você não convive com ninguém Sabe? Então tipo Você não convive nem com as diferenças Nem com situações Você não vive nada diferente Embates Você não entra em contato Com ideias diferentes Então você fica muito limitada A só você e a sua esposa E de repente A sua família Eu sinto que você está Triste com isso Lógico que você se sente sozinha Mas Você está andando Em outros lugares Como é que você está trabalhando Você tem outros ciclos Essas pessoas que você disse Que achava que era sua amiga E que não é mais Que fizeram coisas com você Tá bom Esquece elas Isso é delas Isso é falta de caráter delas O que elas fizeram com você Não tem nada a ver com você Se você não tiver culpa Não é mesmo? Que eu não sei o que aconteceu Mas se não é pra ser sua amiga Vai ser amiga de outras pessoas Esquece essas pessoas Mas como é que está você Nas suas redes sociais Redes sociais não é mídia social Rede social é trabalho Mercado Sei lá Aula de dança Academia As redes sociais Como é que você O que você faz? Você vai de casa pro trabalho Do trabalho pra casa? Você socializa com pessoas? A gente também precisa fazer muito pela gente Porque o papel da vítima Ele é muito quentinho E confortável A gente senta ali e fica Poxa, não tenho amigos Não tenho amigos Não tenho amigos Os amigos não caem do céu Amizade é uma coisa que a gente constrói Com muito suor Com muita honestidade Com muita conversa E com muita convivência Se você não convive com pessoas Você não vai ter amigos É simples assim Eu tenho amigas de muitos anos E eu tenho resistência De fazer novas amizades Porque eu penso Como que eu vou confiar nessa pessoa de novo? Ai, se ela fizer isso Se ela fizer aquilo Gente, uma coisa que eu falo pra mim sempre Eu vou repetir pra você Quem tem medo de cagar Não come Entendeu? É a mesma coisa Se você tem medo De se decepcionar com as pessoas Você então não pode Conviver com ninguém Porque as pessoas Elas estão aí Pra te decepcionar Assim como você vai decepcionar Muita gente Você não vai ser O que as pessoas esperam Sempre E elas também não vão ser pra você A gente tende a sempre Ficar focando No que os outros não são com a gente No que os outros erram com a gente No que os outros falham com a gente E a gente esquece Que a gente tem o mesmo papel de bosta Com os outros também Então, pessoas É isso Se você tá presa E não consegue se relacionar com ninguém Porque você tá com trauma Uma das últimas amizades Ou porque, não sei Você tá com preguiça De conhecer pessoas novas Eu não tenho como te dar Nenhum passo de mágica Pra conhecer pessoas Você precisa conhecer pessoas Pra ter amigos Você precisa estar disposta A ser amiga de alguém Então você precisa ir Pra lugares novos Você precisa se permitir Até acesso a outras pessoas Sabe? Não sei como é Sua relacionamento com sua esposa Se ela se aumenta Se ela te incentiva Mas a gente precisa lembrar Que independente da nossa relação Somos seres individuais E assim como tem amigos do casal Precisa ter amigos Que são só seus Pra que você tenha segurança De falar sobre coisas Que você não quer Que a sua esposa saiba Ou coisas que você precisa desabafar Sobre brigas que aconteceram com ela Isso é normal Todo mundo tem isso A gente precisa De pelo menos um confidente na vida E eu desejo muito Que você chacoalhe Saia desse lugar Da zona de conforto De ninguém gostar de mim Eu não tenho amizade Estou sofrendo e tudo mais Para Se eu quero amigos Eu vou atrás de pessoas Porque é assim que a gente convive É assim que a gente conhece os outros E é assim que a gente aumenta nossos ciclos Se eu fosse parar nas amizades Que me decepcionaram Minha filha Eu não era amiga de ninguém Porque eu já vivi umas coisas Que eu vou te contar Eu vou te contar Muita decepção E eu tenho certeza Que eu já decepcionei muita gente também Porque a gente tem fases E tem horas que a gente está Realmente assim Fora da casinha Fazendo bobagem E eu não estou sempre assim Essa fofa Super madura E assertiva Que sabe falar tudo Não é assim Então a gente briga mesmo Mas eu entendo A sua solidão Porque realmente Uma vida sem amigos Eu posso até viver Sem amores Mas sem amigos Não dá Não rola Porque eu acho que Supre a gente Faz a gente Eu não sei vocês Mas pra mim Uma noite Na casa de um amigo Dando risada Comendo bobagem Pra mim é assim É o topo da vida Sabe Aquele momento Que você quer congelar Porque aquelas pessoas Sabe quando você olha Sua roda de amigos E você fala Caralho Que galera massa Que eu tenho Sabe Eu desejo isso pra você Eu quero que você Sinta isso também Novamente Que eu sei que você já sentiu E eu vou ficar na torcida Pra que você se esforce Pra sair do lugar E se permitir Conhecer novas pessoas E retomar A sua fé Nas amizades Tá bom? Eu espero que vocês tenham Gostado do vídeo de hoje Foi um tema aí De amigos Acho que a gente nunca Tinha falado sobre isso Por aqui Não lembro direito Vou esperar vocês Lá nas minhas redes sociais Se quiser mandar sua história Eu vou adorar Lê ela por aqui Não conto o nome de ninguém Ninguém fica sabendo A gente só fica colocando aqui Tá bom? Quer dar sua opinião Sobre a história? Pode dar aqui nos comentários também A gente faz uma troca também Tá bom? Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau